Eu fui morar em Fortaleza com os tios, eu trabalhava numa lanchonete pra minha tia e estudava. Então, durante o dia eu trabalhava e estudava no meio período e depois voltava pra trabalhar novamente. E aí, no meio disso, a minha tia me obrigava a estudar pra passar em cursos de macho na universidade, né? O que é curso de macho? Ah, você vai fazer mecatrônica, você vai fazer estrada, você vai fazer química. E aí, quando eu passei pra Escola Técnica Federal, que na época ainda era Escola Técnica Federal, que hoje se chama Instituto Federal, né, eu escolhi o curso de turismo, porque no dia da matrícula eu fiquei sabendo que eu podia fazer a minha matrícula sem intervenção de ninguém, mesmo ainda sendo de menor. Então, eu fui escondido pra instituição e fiz a minha matrícula como turismo, escolhi turismo. E isso foi um problema pra minha família, quase que eu, inclusive, fui expulso da casa da minha tia por ter escolhido isso. E aí, dentro do turismo, eu conheci o teatro. Fiquei fazendo teatro durante um bom tempo e aí a minha família não entendia o que que tava acontecendo comigo, se eu tinha virado um traficante, se eu tinha... Enfim, como é que eu tava conseguindo sobreviver sozinho, comprar as minhas coisas, até que muito tempo depois eles foram entender o que era ser artista. Pois é, ser artista, mas você tem a passagem, ou você pertence ainda, né, a um grupo de teatro, que é o As Travestidas, não é isso? É, na verdade, eu tô fechando um ciclo com As Travestidas agora, Lázaro, porque esse projeto começou há 17 anos atrás. Há 17 anos atrás, aqui no Ceará, não se falava sobre esse assunto. Qualquer artista que tentasse subir no palco travestido pra falar sobre essa temática era discriminado, inclusive, pela classe artística. Então, assim, eu lutei por isso dentro da minha classe, assim. Fui xingado várias vezes, fui dito como não artista pela própria classe artística, e fiz a batalha até montar esse grupo. Hoje, 17 anos depois, existem vozes que foram criadas dentro das travestidas, de corpas trans, inclusive, travestis dentro do coletivo, que não precisam mais que um corpo cis como o do Silvero esteja levantando e lutando sobre isso. Então, dentro do próprio coletivo, eu fui me reeducando e entendendo que o meu tempo nesse coletivo passou. A minha história ali já era, então, nesse momento, eu tô me desligando do coletivo e deixando que elas sigam essa história. Olha, mas isso é uma fala muito interessante. Você sabe que eu tava pensando muito outro dia, né? Que nós, como atores, a gente se empresta pra vários personagens, e o nosso tempo faz com que a gente tenha que pensar no nosso lugar também, em que personagens a gente vai representar, por vários motivos. O que você me deu aí é um deles, mas eu também tenho pensado muito sobre isso. Esse é um valor positivo pro nosso tempo? Você acha que isso só faz sentido agora e no futuro a gente vai mudar esse lugar? O que é que precisa ser feito pra que esse lugar... Onde um ator que diz assim, ah, eu quero viver qualquer personagem, diz assim, não. Eu acho que esse personagem, nesse momento histórico, eu não vou viver mais porque ele não faz sentido. Isso um dia vai mudar de novo, você acha? Eu acho que isso pode mudar de novo. Eu acho que o que acontece nesse exato momento é que nós não somos uma sociedade preparada pra isso. Se todos nós tivéssemos... Eu acredito no ator capaz de fazer tudo, que o ator seja capaz de fazer tudo, que ele possa fazer tudo. Mas desde que o mercado de trabalho esteja igual pra todo mundo e que, de fato, as oportunidades sejam iguais. Então, não dá pra não falar aqui dos privilégios que eu tenho enquanto corpo cis, enquanto passabilidade masculina dentro da sociedade mesmo. Então, assim, tudo que eu recebi enquanto artista ator silveiro. E que isso me trouxe umas coisas que realmente outras corpas não conseguiriam de forma alguma. Mas eu fui aprendendo isso na marra também. Eu fui de uma maneira... Eu tinha uma cabeça há 17 anos atrás acreditando que isso poderia ser importante, que levantei essas questões. Eu fui errando diversas vezes, fui aprendendo com esses erros. Hoje eu não sei totalmente tudo sobre essas questões de representatividade, sobre quem deve ou quem não deve estar. Mas eu acho que o mais importante de entender é... Hoje o Silveiro tem uma posição em que ele pode dizer pro mercado de trabalho... Por que você não contrata fulana? Por que você não chama fulana? Por que você está me chamando o Silveiro? É mais cômodo pro mercado de trabalho chamar o Silveiro? Ou é preconceito de fato vocês irem atrás, pesquisarem, descobrirem as pessoas que realmente vocês poderiam estar dando empregabilidade? Então, eu acho que nesse momento a gente precisa tomar essa posição. Pra talvez daqui a 20, 30 anos, essa sociedade tenha consciência de realmente ter um mercado de trabalho mais igual. E aí, ela entrou no ônibus e deixa ele pra trás. Mas por que ela não filha com ele? Por que ela deixa ele com a família dele? Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha e não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara. Na boa. É um clássico. E aí, então... Tchau.